Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Ô Magela, como é que você limpa a puna e confere depois? Ah, como você sabe se está limpo? Lembra disso na rádio? Lembrou, Bola, lembrou O cara queria saber como é que você sabe que o teu filho falta limpo Não, eu falo, eu respondo sempre assim, gente, é muito simples porque eu limpo com a ducha higiênica Porque o papel higiênico não limpa, ele espalha Então, tem essa... Mas você vai num banheiro que não tem a ducha, Magela Aí já vai no papel higiênico Mas como é que confere? Eu só queria saber o seguinte Qual que é o interesse no cu do cego? Não, por que vocês que enxergam ficam olhando? É para quando ele ficar limpo você guardar para usar mais depois? Para economizar? Eu não sei também Não, mas como é que você confere, brother, que está tudo certo? Ah, aí já é complicado Mas a gente sempre dá um jeitinho Não 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 Tic-a-na-ba, tic-a-tic-a-tic-a-ba